Hoje é aniversário da Fabiana, mano? Rap? É? Cadê o parabéns? Cadê a Fabiana? Parabéns pra você Nessa data Querida Cadê a mão da Fabiana, mano? Parabéns Parabéns Muitos anos De vida Também Uh, uh, gente Uh, uh, gente Parabéns Mano, parabéns pra Fabiana Juju Parabéns pra Fabiana Juju, parabéns Fabiana Parabéns Parabéns, hein Parabéns, hein Mano Cadê a Fabiana, mano? Mano, aqui, ó Vamos ver a Fabiana, mano Cadê a Fabiana, mano? Mano, cadê a Fabiana Parabéns pra Fabiana, mano Cadê a Fabiana, parabéns Dá um beijo aqui Mano, cadê a Fabiana啊 Cinco Looks Canary E M O que é isso?